Nesse vídeo eu vou falar sobre o que está acontecendo de novidade na área da educação física que pode afetar diretamente nós profissionais, mas você como consumidor desse serviço precisa saber o que está acontecendo para que você não seja enganado por aí por supostos profissionais de educação física. Então fica até o final que eu vou tentar explicar o que está acontecendo. É um conteúdo um pouquinho mais denso, mas eu preciso que você preste atenção até o final para entender o que passa com a nossa profissão e o que vai acontecer daqui para frente. Vamos lá! Fala pessoal, professor André Malmo aqui mais uma vez. Se você ainda não sabe quem sou eu, sou profissional de educação física, isso é importante que você saiba neste vídeo. Mas se você quer saber mais sobre o nosso canal, tem um vídeo que eu vou deixar aqui no card para que você possa saber mais sobre o que nós tratamos aqui no nosso canal. No vídeo de hoje eu quero falar sobre esse assunto muito importante que é o que está acontecendo, essa tal de ADI, o que é uma ADI, que foi proposta no STF em relação à profissão de educação física. Se você não sabe, a nossa profissão foi criada no ano de 1998, na Lei 9.696 desse mesmo ano, nos artigos 4º e 5º que tratavam da criação dos conselhos federal e regionais de educação física. Desde então, essa profissão passou a ser reconhecida como uma profissão de saúde, assim como fisioterapia, medicina, enfermagem, nutrição, entre outros. Então, a nossa profissão passou a ter um conselho federal e seus respectivos conselhos regionais que são responsáveis por fiscalizar quem são os profissionais que atuam nessa área, se eles são realmente formados em educação física e se estão em dia com as suas obrigações com cada conselho respectivo. No ano de 2005, a Procuradoria-Geral da República entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ADI, pedindo para rever a Lei 9.696, alegando que existe o que se chama de vício de iniciativa, já que essa proposta de lei da criação dos conselhos foi feita pelo Poder Legislativo e a Procuradoria-Geral da República acredita que essa iniciativa deveria vir do Poder Executivo. Desde 2005, então, essa ADI tem entrado e saído diretamente das pautas de julgamento do Supremo Tribunal Federal. Então, no último dia 3 de abril, o senhor ministro Luiz Fux incluiu em pauta o Supremo Tribunal Federal e votou a favor desta ADI, dizendo que os conselhos teriam o prazo de dois anos para sanar este vício de iniciativa. De acordo com as normas da Casa, os outros ministros teriam até o dia 14 de abril para proferir os seus votos. No entanto, no dia 14 de abril, que seria o limite para esta votação, o senhor ministro Gilmar Mendes pediu vistas a este processo. E isso é uma coisa que ganha tempo para o nosso conselho, vamos dizer assim, porque essa vistas para o processo é como se ele quisesse dar uma lida mais aprofundada nesse processo, quisesse rever algum artigo que se passou e ele meio que não tem prazo para que isso ocorra. Então, isso pode ocorrer aí de um dia até alguns anos, mas, de toda forma, a votação já estava em 4 a 0 a favor da ADI. Ou seja, dizendo que os conselhos realmente teriam o tal vício de iniciativa. O que isso implica na prática para nós, profissionais de educação física, e para você que é nosso cliente, nosso consumidor dos nossos serviços? Implica dizer que, caso essa ADI seja aprovada pelo Supremo Tribunal Federal, seria uma derrota para o nosso conselho, dizendo que ele precisa sanar, fazer uma nova proposta de iniciativa para refazer uma constituição, uma criação do Conselho Regional e Federal de Educação Física. Isso seria, de certa forma, uma derrota, porque nós, profissionais da saúde que somos, perderíamos o nosso direito de sermos um profissional regulamentado e passaríamos a concorrer com praticamente qualquer pessoa. Aliás, qualquer pessoa, na prática, poderia ser professor de educação física, ser o personal trainer, ser o professor do seu filho na escola, e nós perderíamos esse campo que é muito bem pesquisado e que se sabe a importância de estudar a fundo a prática da educação física, tanto na escola quanto na vida adulta. Qual a opinião do professor André sobre isso? Eu realmente acredito que o nosso conselho, tanto o regional quanto o federal, são realmente muito fracos, se a gente comparar com conselhos como a Ordem dos Advogados e o Conselho de Medicina, que são extremamente atuantes e fiscalizantes. Você jamais vai ver uma pessoa fazer algum exercício de medicina sem ser médico e não ser drasticamente autuado e punido pela lei em função desse exercício de profissão. E aí existem profissionais, sim, que são a favor do fim do CREF, alegando que ele é inútil, incompetente, que o valor da unidade é muito cara e outras diversas motivações para alegar que o CREF deve fechar, deve não existir mais. E eu acredito que isso seria um retrocesso para a nossa profissão. Aí você vai pensar, André, mas qual é a solução? Então, se você acha que não tem que fechar, mas o CREF realmente... Na minha cabeça, a nossa solução seria, sim, fazer uma nova proposta de regulamentação do CREF. Eu acho que deve ser feita uma nova proposta. Eu acredito que a anuidade do CREF não tem por que ser tão cara. Por quê? Não sei se você sabe, você que não é profissional da área, mas nós temos um prazo para pagar o CREF no início do ano com um desconto de quase 50%. Ou seja, se eles podem pedir esse valor de quase 50% a menos no valor da unidade, você acha realmente que eles precisam do valor integral dessa anuidade? Possivelmente, esse valor poderia ser reduzido, já que nós, profissionais de educação física, não temos como cobrar muito por nossos serviços ainda. Infelizmente, é uma profissão que ainda é pouco vista como importante para a saúde, apesar de, a meu ver, ser a profissão mais importante da saúde, já que nós tratamos da prevenção, nós tratamos de pessoas saudáveis realmente, nós evitamos que muita gente vá para o hospital. Então, realmente, é importante investir na área da saúde, na área da educação física, mas não seria com uma unidade tão cara que quase impossibilita o profissional de se manter em dia com as suas responsabilidades junto aos conselhos. Isso seria no primeiro momento. Além disso, é importante fazer uma valorização do profissional nas mídias, especialmente nas mídias sociais hoje, que são tão fortes, porque a gente já vê alguma coisa falando do profissional de educação física nas mídias sociais, mas essa divulgação ainda é muito fraca. Em função disso, as pessoas acabam nem sabendo que existe uma regulamentação da educação física, e muitas vezes, e acabam contratando qualquer pessoa, qualquer, entre aspas, Zé Mané, que dá aula por aí, que é prático de musculação há muitos anos, e acha que sabe tudo sobre treinamento de força para poder sair dando aula como personal trainer, por exemplo. Outra coisa que seria muito interessante para nós melhorarmos a qualidade do nosso profissional de educação física, seria dificultar um pouco mais a exigência nas faculdades. Eu tenho contato direto na Universidade Federal de Ciências da Saúde, em Porto Alegre, com fisioterapeutas, e eu vejo o quanto é mais difícil ser um fisioterapeuta, em função da carga horária exigida, tanto teórica quanto prática. A minha universidade, graças a Deus, foi uma universidade onde eu tive o prazer de ter professores muito bons, e que realmente estavam comprometidos, mas a gente sabe que isso não é realidade em, vamos dizer, 90% das universidades no Brasil, especialmente algumas privadas que têm o fim realmente de tirar dinheiro do seu aluno e não de formar um educador físico muito bom, muito profissional. Então é importante a gente melhorar e dificultar a formação do profissional de educação física. Além disso, é claro, eu defendo que deveria existir tanto para educação física quanto para diversas outras profissões, se não todas, mas especialmente na área da saúde deveriam haver exames como o exame de ordem da OAB, ou seja, uma prova depois de formado que qualifica você profissional de educação física para atuar ou não na área, e assim seria na fisioterapia, na enfermagem e até mesmo na medicina, porque, veja bem, na faculdade você tem como dar uma burlada, entre aspas, assim, com uma presença, fazer um trabalho em grupo, fazer uma prova que a gente dá aquela coladinha, né, sabe como é que é? Mas caso você tenha uma prova, um exame de ordem, a pessoa não tem como colar, e a pessoa precisa passar aquilo ali para atuar, aí seria uma seleção dos profissionais que iriam realmente ter condições de trabalhar na área. E uma dica ainda mais difícil, mais legal ainda, mas aí já é mais um pouco utópico da minha parte pensar isso, seria se a gente tivesse uma atualização do exame de ordem a cada 5 ou 10 anos. Imagina você sempre com o professor mais atualizado, porque, infelizmente, eu já vi muito profissional que para no tempo e não se atualiza, não se especializa, não faz um cursinho por fora, diz que um cursinho de 300, 400 reais é muito caro, muito custoso para investir, mas não quer perder mercado para um carinha que só é prático, mas que faz algum cursinho. Então, tem o lado do conselho ser importante sim, eu defendo que o conselho é importante, mas o conselho ainda é muito caro e muito ineficiente, eu acho que deveria melhorar isso, e também o fato de as universidades precisarem melhorar a sua qualificação e existir um exame de ordem pós-universidade para selecionar aqueles profissionais que têm condições. Eu lembro você que um profissional de saúde na educação física, ele pode, ele é muito mais do que um bumbum durinho, um peitoral definido, um abdômen quadradinho, nós somos saúde, nós lidamos com pessoas que têm deslipidemia, diabetes, hipertensão, cardiopatias, pessoas que têm limitações articulares, pessoas que têm sarcopenia, pessoas com Parkinson, com Alzheimer, a gente precisa ter todo esse amplo espectro de educação muito bem fundamentado na universidade para que possamos atuar em comunidade, em sociedade, de forma a ter, sim, resultados condizentes com o que se espera da nossa profissão. Eu espero que você goste desse conteúdo, se você ainda não é inscrito nesse canal, clica aqui embaixo para me ajudar muito a espalhar esse conteúdo e deixa um gostei que também ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante, certo? Se tiver qualquer dúvida ou alguma crítica, deixa nos comentários que eu vou ficar feliz em responder tão rápido quanto possível. Um abraço, não deixa de clicar em algum dos vídeos que vai aparecer aqui do lado agora. Eu sou André Malman e lembre-se, teoria sem prática vale pouco, mas práticas sem teoria não vale nada. Um abraço!